Um ônibus quase passa por cima de uma caminhonete, isso no Paranoá. O trânsito, você imagina, ficou daquele jeito. Uma pessoa fazer uma manobra aqui é complicada. Baixa a vaga, nem se fala. Acidente direto, é sempre acontecendo isso aí. A pessoa vai tirar um carro de uma vaga aqui e tem que parar o trânsito todinho. Isso, olha como é que tá aí o trânsito. Aí, agora virou, vai fazer um formigueiro. Por conta de que? Faz isso aí. Não lembro, passou em cima da caminhonete. Parece que o par de cima da caminhonete. Imagina o susto, hein?